Jibibi pegou siné, na praia do apuador Bolaria e merendim, fubou de sequestrador Jibibi pegou siné, na praia do apuador Bolaria e merendim, fubou de sequestrador Papela da galinha devastando o vale Expulsando lá do ar, camelô do ar Papela da galinha devastando o ar Nova, nova geração, só de menor apusado A covanca de caixinha, da gancho como cruzado No vamos ter porrada, eu quero ver tu lá No vamos ter porrada, eu quero ver tu lá No vamos ter porrada, eu quero ver tu encarar No vamos ter porrada, eu quero ver tu lá Nova geração, só de menor apusado A vovô tá de Caxias da gancho Vocês são limpados Vocês são limpados No ZZ Se você não conhece A elite do barro Solta, 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 DJ tripa Mostra, GGRO O senhor está limpado No ZZ O clube é o sucesso O GRRO Ah, moleque, o telefone não para de tocar Meu Deus do céu, olha que eu vou quem tem chaparro A partir da segunda tarde, alô Alô, oi que fala? É o Zulu do Maracanã, pai Como é que começou no Maracanã, tudo legal? Tranquilo, fizemos uma festa ontem no CCIP Demorou Então Que mano é você, você morou? Vamos lá, mano aquele alô Pô, querendo mandar alô pra geral do Maracanã Geral do Maracanã pra saída, cumpadi Convocar geral pra ir pro Chaparral hoje Tá legal, mano aquele alô? Pro Bapa, Novato, Pet, pro Fé Pra todos os amigos, todos os amigos Pra parar, um abraço pro Maracanã e pra pra saída Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Sextra deixar no chão Não, 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 não tem asfalto certo E nem quadrados de perdoa as doze O terror da Leopoldinho Não, 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 não tem asfalto certo E nem quadrados de perdoa as doze O terror da Leopoldinho É pra que você for A curada mão de mim O sucesso Certo é pra deixar no chão Com gongongos das antigas Disposição é total Cajotumau Cajotumau O Macax é a Rádio Cajotumau 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 O Macax é o tom O macax é aœru Cajotumau Cajotumau Vamos das antigas Disposição é total Cajotumau 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 Não gostamos do diabo, é Deus que nos conduz Não gostamos do diabo, é Deus que nos conduz Beira-beira, terra de Caxias, eterno bonde de luz Beira-beira, terra de Caxias, eterno bonde de luz Não gostamos do diabo, é Deus que nos conduz Beira-beira, terra de Caxias, eterno bonde de luz Beira-beira, terra de Caxias, eterno bonde de luz Beira-beira, terra de Caxias, eterno bonde de luz T-t-tank de guerra que tem baixo na rua Nova copina de casa não foi de fila T-tank de guerra que tem baixo na rua Nova copina de casa não foi de fila Opa, opa, é de novo a copina Agora é 3h33, o telefone não para de tocar, meu Deus do céu, alô! Opa, 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 que lá vai, hein, gente? O, 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 BL, o, o, BL Opa, 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 ela vai, gente? Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou da rua, lobo mau, lobo Eu pego as criancinhas pra fazer mingá Eu pego, eu pego as piazinhas pra fazer vida Mostradomos que falou, o mundo vai se acabar Zona suja, eu não vai se derrubar Galeras Pacacu, 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 pacacu Pacacu tá em extinção, querosene eu botei fogo Pacacu tá em extinção, querosene eu botei fogo Laranjeira, 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 laranjeira Laranjeira é puro chão Chile, quebra o seu pescoço Mostradomos que falou, o mundo vai se acabar Zona suja, eu não vai se derrubar Mostradomos que falou, o mundo vai se acabar ologicuras gerais, laranjeira, laranjeira, laranjeira Pacacu tá em extinção, querosene eu botei fogo Para o que ele é do chão, do chão e quebra o chão E a galera Caça do padrão de pé, pereirado de gimão Playbois dá pra dança a voz, espalhando o livro Os playbois tão vindo aí, eles vão te massacrar O bodita playboisado, guerreiros do lado ar Os playbois tão vindo aí, eles vão te massacrar O bodita playboisado, guerreiros do lado ar Ninguém manda Ninguém manda Ninguém manda Do lado bem quem manda É Nova Holanda, é Nova Holanda Quem manda Do lado bem quem manda É Nova Holanda É Nova Holanda Quem manda, do lado a se marcar A gente é um banca, a gente é um banca Do lado a se marcar, a gente é um banca A gente é um banca, quem manda Do lado bem quem manda Do lado bem quem manda É novo ou manda, é novo ou manda Do lado bem quem manda É novo ou manda, é novo ou manda É novo ou manda, é novo ou manda É novo ou manda, é novo ou manda Você está ligado Você está ligado no ZZ Clube O Clube do Sucesso O Clube do Sucesso